Olá pessoal, André aqui, beleza? E hoje é aqui mais um Fazuel News aqui pra vocês com notícias indicadas lá no nosso Discord, cara. Deixa eu pegar aqui quem foram as pessoas que indicaram. Foi o Chris, Lu, o Isaac, o Ghost Punk, Vulgo, Samuel Elias, o Kamikaze e o Alan, tá? Vamos começar aqui, então, por estas notícias nomeado ministro extraordinário do Rio Grande do Sul, Pimenta ainda não estruturou equipe. Nós fizemos um react aqui, né, cara, de quando o Lula nomeou esse cara aqui, né, acho que é Paulo Pimenta o nome dele, né, pra ser o novo governador do Rio Grande do Sul e nós demos aqui muita risada, né, do Leite, né, do Eduardo Leite aqui, que é o governador do Rio Grande do Sul, aquele ser humano desprezível, né, ele todo tristinho enquanto o Paulo Pimenta assinava lá falando que ele ia ser o novo governador aqui do Rio Grande do Sul. Já mostramos várias cagadas dele, que ele falou que ele nem sabia pra que lado ir, não sabia o que fazer e, até o momento, não estruturou ainda uma equipe, não fizeram nada. Nós fizemos um vídeo desse cara aqui falando que iam dar 5 mil pra cada família no Rio Grande do Sul, não deram. Iam comprar casa, até 200 mil reais pras famílias desabrigadas, não compraram, não fizeram nada. E aí? O que que tá acontecendo, meus queridos? O que que tá acontecendo? A gente sabe o que tá acontecendo. Ainda não fecharam o consórcio deles de quem vai ser o banco que vai fazer a compra dessas casas, ainda não fecharam qual vai ser a construtora que vai vender essas casas superfaturadas, né, tá em fase, tem que ver isso aí, calma. Pessoal, vale lembrar que lá em, eu acho que em outubro de 2023, né, ano passado, a gente teve uma grande chuva aqui também, né, teve muita gente afetada, milhares de casas destruídas e tem gente lá há 8, 9, 10 meses atrás, praticamente, vai fechar um ano agora, que essas pessoas ainda estão desabrigadas. Elas ainda, do ano passado, ainda estão esperando a ajuda do governo. Vocês acham que essas pessoas aqui, que estão desabrigadas agora, vão receber a ajuda do governo? Então vamos lá. Saímos de um pobre e vai voltar a andar de avião para financiamento de passagens de ônibus. Olha que loucura. Caixa lança financiamento de passagens de ônibus. O Brasil não é o mesmo, né, cara? Vocês lembram como o Brasil era bom na década de 90, irmão? Na década de 90 não tinha financiamento de passagem de ônibus. Tu sabe quem que levava o pessoal de volta para a minha terra? Vocês lembram dessa, o Gugu Equilibrista? Lembram do Gugu pintado de preto? Levando os nordestinos de volta para o Nordeste, galera? É, vamos ter que ressuscitar o Gugu, irmão. Vamos ter que ressuscitar o Gugu, irmão. Vambora. BRKS Edu diz que não voltaria a morar no Brasil e diz razão devastadora após pergunta da filha. E aí você imagina, caraca, qual que deve ser a razão do BRKS Edu não querer voltar para o Brasil? Hum, será porque ele é um multimilionário vivendo com os maiores benefícios do capitalismo lá no socialismo do Canadá? Vamos ver qual que é o grande motivo. Rufem os tambores, por que que BRKS Edu não vai voltar para o Brasil, galera? Que tristeza ouvir desde criança que o Brasil é o país do futuro. Mas esse tal futuro nunca chega. O prognóstico para o país é cada vez mais assustador. O ódio nunca deveria vencer o amor. A ignorância nunca deveria vencer o conhecimento. É trágico que isso esteja acontecendo. 2022. E agora ele fica lá, da mansão dele lá no Canadá, usufruindo de todos os benefícios de ser um multimilionário, pregando que o socialismo é bom, mas é bom só para vocês, tá? Porque eu tô aqui, eu tô aqui passando friozinho, andando de camaro, comendo do bom e do melhor, entendeu? Eu tô tranquilo aqui, irmão. Bom, vocês que estão aí em bananha, vocês que estão aí, esse povinho de merda, pra vocês é bom o socialismo. Fiquem no socialismo. Quanto menos pessoas iguais a vocês tiverem videogame, quanto menos pessoas iguais a vocês tiverem computadores, mais gente pode olhar o conteúdo dele. É por isso que esses caras, esses youtubers que estão no topo da pirâmide alimentar, no topo da cadeia, todos eles pregam o socialismo. Todos eles pregam o socialismo. Porque eles querem que vocês nunca trabalhem, cara, pra comprar um equipamento, comprar uma câmera, comprar uma luzinha. Aqui é a minha luzinha, vou desligar até a minha luzinha. Minha luzinha, isso aí é a minha luzinha. Não querem que você compre as luzinhas, não querem que vocês comprem câmera, não querem que vocês façam um canal, não querem que vocês saiam dessa merda que vocês estão. Enquanto eles estão lá em cima. Ele tá lá caçando Pokémon com o cabeçulinha lá no Canadá. E vocês estão aonde? Cagando num buraco. 40% da população do Brasil caga num buraco. Queimadas no Pantanal cresce 980% e previsão é de seca extrema. É mesmo. E essa notícia aqui, ó. 6 do 6 do 24, galera. Tá? É agora, tá? Tá com cheirinho de nova notícia. Cadê os artistas? Cadê os artistas da Rede Globo? Cadê os artistas fazendo a pombinha da paz? Cadê os artistas fazendo a pombinha da paz? Não faz mais, né? Sabe por que os artistas não estão falando nada disso aqui? Porque os artistas estão lá se carneando pra ver quem pega a Lei Rouanet. O Lula largou o osso, né? O osso foi a Lei Rouanet. Tá aqui, 16 bilhões. Joga o osso. Os artistas ficam se matando porque pegar a Lei Rouanet demora 6, 8, 10 meses, 1 ano e meio. Os artistas estão lá calminho, quietinho. Quando acabar esses 16 bilhões, aí eles vão voltar a reclamar. Aí o Lula joga um outro ossinho pra eles. Entendeu? Vocês estão ligados? Isso aqui ninguém tem nada interessado com queimadas, irmão. Ninguém tá nem aí pra isso. Pesquisa mostra que a maioria das empresas não dura mais de 3 anos no Brasil. Por que será que as empresas não duram 3 anos no Brasil? Contei pra vocês, cara. Imagina a minha empresa durou 14 anos dentro do Brasil até que eu consegui vender ela, né? Show de bola, muito bom. Mas eu comentei pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falei pra vocês. Eu lembro até hoje que nós temos uma parceria com um youtuber e nós faturamos uma caralhada de dinheiro. Na época a nossa empresa faturava, sei lá, 70, 80 mil reais. E a gente faturou, sei lá, meio milhão, quase um milhão de reais no mês. Cara, eu lembro até hoje. Eu falei, caraca, irmão. Eu vou ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil de salário. E naquele momento aquele dinheiro mudaria a minha vida, né? E aí nós faturamos tudo aquilo. A nossa contadora ligou. O que vocês fizeram aí? Pera, calma. O que vocês fizeram aí? Ah, a gente faturou um milhão. E eu e o João tá louco de fazer. Cara, meu Deus do céu, tá ligado? Vamos engravidar uma prostituta, tá ligado? Caraca, eu vou fazer um monte de loucura. Comprar um carro, tá ligado? Fazer uma doideira. Ela falou, não, pera aí, calma. Pera, pera. Não, pera aí. É que vocês agora, calma. Vocês saíram de microempresa. Agora vocês são uma empresa não sei o quê. Então, em vez de pagar 7% de imposto, agora vocês têm que pagar 14% de imposto. Então, e eu fiz um corte disso. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Que a nossa empresa bateu o recorde de faturamento. Nós batemos o recorde de faturamento. E nós perdemos dinheiro. Nós perdemos dinheiro. Sim, nós ficamos negativos no mês. Nós perdemos dinheiro. E a gente teve que entrar no site no outro dia. Assim, cada computador que vendia... Porque nós estávamos vendendo muito computador. 10, 20, 30% por dia. Cada computador que vendia, eu perdia 70, 100, 200 reais. E eu falei, meu Deus, cara, vamos para a loja agora. E o João estava correndo para a loja lá. E começou a aumentar. Não tinha um botão para aumentar o preço de todo o site em 10%, 20%, 30%. Nós começamos a mexer aqui, e mexer item por item. Eu falei, João, aumenta o 5% ou 10%. Aumenta um monte, cara. Aumenta um monte e foda-se. Cara, você está entendendo? Aí o pessoal fala assim, nossa, por que as empresas só duram 3 anos no Brasil? Uau, por que será? Porque existe uma tal de instabilidade dentro do Brasil. Ah, Dara, mas isso é culpa tua. Você não falou com contador. Você não falou com advogado tributarista. Cara, ninguém faz isso no Brasil, irmão. Ninguém abre uma empresa com toda uma assessoria toda pronta, não sei o que lá, cara. A maioria das pessoas faz que nem eu e o Jonathan, cara. A gente pegou o nosso dinheiro, colocamos ali, começamos a vender e fomos aprendendo tomando no cu. A moral é essa. E a pessoa, nossa, a pesquisa mostra que as empresas não duram mais de 3 anos. Por que será, meus queridos? Por que será? Mas aí, falando em empresa que está se dando bem, deixa eu pegar, deixa eu puxar aqui pra baixo. Deixa eu mudar aqui. Irmãos Batista compram Preto Olívio na Bolívia. E aí? Como é que vocês estão? Diz pra mim. Como é que vocês estão? Vocês estão bem ou vocês estão mal? Essa galera aqui está bem, meus queridos. Essa galera não tem processo nenhum contra eles. Essa galera pega empréstimo a juros negativo. Essa galera pegou dinheiro do BNDES emprestado a juros negativo e comprou mais de 50% de todas as empresas de processamento de carne americana. E hoje a Swift, que é deles, é a maior produtora de carne nos Estados Unidos, meus queridos. Com dinheiro meu, com dinheiro seu, com dinheiro nosso. Olha que lindo. Agora eu já começo a investir em petróleo. Tá ligado? Como é que você está? Como é que está o narizinho de palhaço? O narizinho de palhaço está bom? Está bom? E vai piorar. Vai piorar e vai piorar muito. O Brasil voltou, meus queridos. O Brasil voltou. Fica tranquilo. Governo gasta 70 mil com tapetes para os palácios do Palácio da Morada. E aí? É vamos ou não vamos? André, mas essa do tapete é velha. Nananina Dontes. Isso aqui é outro tapete, meu queridão. Isso aqui. Está achando o quê? Está achando o quê? Isso aqui já é outro tapete, meu querido. Isso aqui já é outro tapete. Fica, ó. Fica tranqs. Fica calma aí. Quietinho. 70 pau no tapete. Quem não tem um tapete de 70 mil reais, não é mesmo? E aí nós temos aqui, ó. Governo anuncia 5,5 bilhões para universidades sob crítica de professores. Aí, ó. Joga um ossinho para os professores. Vamos ver quanto tempo eles vão ficar quietinhos. Joga um ossinho. Opa. Alteração de preço na gasolina. Os postos e piranga estão falando que vai ter piso e cofim sobre a gasolina. Vai aumentar. E é isso aí. Ele faz o L. Eu quero que a gasolina vá a 20 reais o litro, meu querido. Eu quero que a gasolina vá a 20 reais o litro. Sabe por quê? A gasolina indo a 20 reais o litro? Vou dar uma de milileitão aqui. A gasolina a 20 reais o litro vai fazer com que a passagem de ônibus seja, sei lá, seja 20 reais. Para pra pensar. Pobre, desgraçado, miserável hoje, em vez de pegar um metrô, em vez de pegar um busão, em vez de rachar um Uber com os amigos, vai trabalhando pro trabalho. Vai caminhando pro trabalho. Olha, sacou aquele pobre com aquela panturrilha? Tá ligado? Aquela panturrilha do Roberto Carlos. Eu quero ver pobre andando a pé. Eu quero ver pobre bicicleta andando a pé. Olha só, tem vários benefícios disso aí. Melhora a saúde do filho da puta. Filho da puta não vai mais no SUS. Sacou qual é que era? Então é só o win-win pro governo. Aumenta o imposto, arrecada mais dinheiro. Pobre começa a ir trabalhar caminhando. E aí não tem mais doença no coração. Tá ligado? Ih, cara, é só nós. Mas o que vai dar de pobre com a panturrilha torneada não tá no gibi. Ó, vamos ver aqui, ó. Pô, mas quem vai pagar o imposto são as distribuidoras e impostos de combustível, não é mesmo? É, ó, vai aumentar. Não, mas quem vai aumentar é só a distribuidora, não é? Não é o cliente, né? E aí não tem uma aqui, ó. É a empresa que vai pagar. É a empresa que vai pagar? Você não vai. Você não vai pagar, meus queridos. Quem vai pagar é a empresa, cara. É isso aqui. Quem vai pagar esse imposto e gotoso é a empresa, cara. Eu não sei vocês, cara, mas esse governo tá me dando muito assunto pra mim falar nas lives aqui. E eu não vou mentir. Se eu soubesse que ia ser tão ruim, eu teria feito L. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fala pra gente.